Maquininha também, ele passa a maquininha. Ah, não passo mais, velho. Não, não passo. Você tá ficando... Enche o saco, né? Enche o saco. Enche o saco. Eu sou um porco pra higiene pessoal. É porco, Daniel? Não, não é porco. Eu vi que você ficou dias sem escovar os dentes. Eu escovo os dentes. Os olhos da goiaba, você lava. Lavo. Quando eu tomo banho, eu lavo. Quando eu tomo banho... Você toma um banho a cada quantos dias? Mas não é porco, velho. Quando eu começo a feder. Entendi. Eu não fedo. Entendi. Eu não fedo. Você não fica... Já me viu fedendo alguma vez? Não. Eu não passo perfume. Você é cheiroso por natureza. Você não passa perfume? Eu sou uma pessoa sem cheiro. Mas você já ficou três dias sem tomar banho? Cara, eu já fiquei quase duas semanas sem tomar banho. Caralho, sério, velho. Caralho, Danilão. Eu tenho preguiça, cara. Mentira. É verdade. Não, fudendo. É verdade. Mas preguiça em tomar banho? Mas eu era mais moleque, né? Eu era moleque. Tava frio. Cara, que louco que você é, velho. Duas semanas? E se eu não lavar a minha cabeça pra dormir, eu não durmo. Ah, é? Eu... Posso chamar a vó da van? Acho que eu fiquei careca. Rapidinho? Fala, vó da van. Também queria uma água, vó da van. Quer beber o quê? Mais um. Quero mais desse aqui, ó. Tá bom? A zero. Traz outro pra mim. Ai, caralho. É nóis. Aqui, tá mais um copo aqui. Pronto. Aê. A vó da van veio com decote. Mas você chega a ficar duas semanas sem tomar banho. Já chegou. Já? Mas agora adulto na sua casa já ficou o quê? Dois dias, dois diazinhos. Adulto? É. Ah, velho, acho que mais. Puta lixo. É uma das coisas legais de ser solteiro, isso aí, não. Também tem isso, é verdade. É isso. Toma banho, não? É uma banho delícia. Às vezes eu não fico. Assim eu não consigo, cara. É engraçado, eu gosto. E uma coisa que eu acho que eu faço errado, eu lavo a cabeça todo dia. Então, não lavo. Que falam que não é bom. Mas eu tava lendo um negócio, disse que não é bom banho diário. Aí, viu? Você tira a proteção da pele. Tá vendo? Tipo, dia sim, dia não. Por isso que minha pele é boa. Mas eu vi isso, porque você tira a proteção da tua... Tipo, aquela cera, aquele... Aquele nhaca, aquela craca. Se você tomar banho todos... Tipo, europeu, não toma todo dia nem por um caralho. É isso aí. Uma porra, uma puta que pariu, né? Não, mas tem uns que parece que tá com gambá morto embaixo do subaco, né? Eu fui na Hungria. Fede que é o capeta, mano. Pessoal fede? Puta que pariu. Não, a galera acha que não toma banho, sei lá. Tem uns que... Meu Deus, no metrô. Nós pegamos... Muito legal. Nós pegamos um avião, lembra pra Bahia? Fui pra Budapest, legal. Que nós fomos pra Bahia pra convenção da rádio? Sei, lembro, lembro. Pô, pegamos no avião um gringo. Gringo. Era um negócio que dava nojo. Você fazia o que você fazia. E fedeu a porra do avião inteiro, cara. Não, eu não tomo banho, mas eu não fedo. É a subaqueira, né, velho? Subaqueira, o cara fedendo a bosta, velho. E vocês indo pra convenção de rádio. Que saco, velho. Essas convenções é um saco. Ah, não era não. Não era não. Deliciona também não era. Não era bom. Eu gosto do Vucu, Vucu. Eu gosto. Você também gosta do seu aniversário. Vamos falar do aniversário do Danilo. Não, foi uma das festas mais legais que eu fui na minha vida, cara. Eu também. Ele fez o céu. Que festa legal, cara. E ele fez o inferno. Eu não lembro como eu saí de lá. Ninguém lembra. Pouca gente lembra. Mas foi muito legal, cara. Você sabia que eu nunca na minha vida tinha dado uma festa de aniversário? Aquilo você gastou, você foi patrocinado, porque tava muito gigantesco, Danilo. Eu vou falar. Aquilo foi uma festa de última hora que eu decidi fazer. Porra, ainda bem que foi última hora. Porque porra... Eu sou totalmente antissocial. Foi a festa mais legal que eu já fui, cara. E de última hora eu decidi. Aí a Bruna lá, que trabalha comigo lá na Publination, que trabalha comigo, a Bruna Signorini, falou, vamos atrás de alguém pra tentar fazer sua festa, viabilizar. Mas tipo assim, faltava duas semanas pro meu aniversário. A gente achou o lugar lá de última hora. Começou a montar. É mesmo? Aí o pessoal falou, o que você quer na tua festa? Eu falei, porque eu quero meus amigos. Santo André, meus amigos da TV, meus amigos da escola. Beleza, o que mais? Eu falei, pô, umas mulheres dançando lá? Faz uma área, então. Não, você fez um negócio... Não, todo mundo louco. Por que ele não fez essa porra aqui? Que bagulho legal. Quero o cassino, quero o fliperama, quero o não sei o quê. Fomos atrás de tudo, conseguimos comer. Bicho, o bagulho, uma hora eu tava conversando. O amigo meu tirou foto. Aí o bagulho tava eu, o ratinho, a mama brusqueta... E a Luizambiel. Bicho, conversando, cara. Aí eu vi a foto, falei, cara, olha que cena... Vocês subiram lá em cima? Eu subi esse aqui, não, porque ele foi com a esposa. O meu amigo falou, porra, mano, eu tava aqui, chutei um anão sem querer, olhei pra cima, tinha a mulher fazendo striptease e me servindo donuts. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Que festa legal. Foi a primeira festa de aniversário que eu dei. Da vida? Da vida. Que legal. Eu nunca dei porque eu não gosto. Eu também não gosto. Mas não, não, não. Nunca dei, mas essa eu quis dar porque o pessoal falou, 40 anos, faz alguma coisa, vamos comemorar. Aí me convenceram. A próxima só 50 ou não, Daniel? Não, a hora que passar a pandemia, vou dar outra. Vicia, né? Boa. Vou dar outra, é legal. Vicia, é legal, é legal. O meu casamento, o Bola, eu também nunca tinha feito uma festa. Que infelizmente você não pôde ir, você tava em show. Tava trabalhando, tava trabalhando. Mas o Léo e o Murilo foram. Meu casamento foi muito louco também. Todo mundo falou bem. Foi muito louco. Eu saí de lá também que eu não lembro como. Nossa, e o Bolinha dando no insegurança? Não, o Bolinha deu no teu pai, caralho. Ele bateu no meu pai. Aí enforcou o pai dele, meu. Não, ele bateu no insegurança. O Bolinha enforcou o seu Betinho, cara. Puta absurda. Mas, meu... Dando no segurança. Tendo que sair de ambulância. Que barbaridade. Puta, quase foi preso. Mas, assim, essa coisa de fazer festa vicia. Sabe por quê que eu acho demais? O problema é ter a força de fazer, né? Esse impulso de... Dá muito trabalho, né? Mais a realização de celebrar a vida. Eu gosto dessa coisa de celebrar. Cara, você tá vivo, porra. Tá com saúde. Vamos celebrar. É o que eu mais gostei... Eu já penso ao contrário. Tá comemorando que você tá ficando mais velho e que você vai morrer mais cedo. Não, mas você sabe o que eu gostei? O que eu mais... É. Você tá com 30. Você vai fazer 30 e tudo. É um ano a menos. Tudo é uma questão de ponto. É um ano a menos. Exatamente. Então vamos aproveitar, porra. Mas tem uma coisa boa. Então aproveita. Sem festa. Não precisa comemorar. Tem uma coisa... Aproveita. Sabe o que me alegrou na minha festa? É que eu andava e via todos os meus amigos se divertindo. Não, isso foi sensacional. Eu via você se divertindo e você. Isso eu fiquei feliz. É isso. Aí vi o Luciano, meu amigo, amigo do meu pai lá de Santo André. Foi muito legal. Viu meus amigos de escola, meus amigos lá da rua. A tua festa foi um negócio absurdo. Pô, tem que levar o Luciano Hang numa festa dessas. Ah! Sabe os caras da vida? Geraldo Luiz com o Luciano Hang. A tua festa foi muito absurda. E Pedro Bial. Imagina essa mesa. Quando passar a pandemia, vai dar uma maior então. Foi muito legal. Tinha charuto pra quem quiser. Puta, tinha tudo. Bebida boa, comida boa. Foi muito legal, cara. E é o que você falou. E o mais legal foi encontrar a galera. Isso aí. Tinha gente que não via faz tempo lá. Ó, nós vamos fazer aqui no nosso... Tica-ra-ca-tica. O Danilo vai. O Danilo vai. O Danilo vai? Já falou que vai, pô. Nós vamos fazer uma live. No busão? No busão. Com o Podpá. Nós e o Podpá. Nós e o Podpá. Vamos fazer um busão live. É o Tica-ra-ca-tica-pá. É o busão balada. Nós vamos pro busão balada com o Podpá. Danilão já confirmou presença. Mulherada vai ser uma festa boa. Não, mulherada eu vou levar a minha, tá? Tudo bem? Você vai estragar a nossa festa, né? Não vou estragar, porque enquanto vocês estão ali... Cara desagradável, cara. Só ele vai levar a mulher dele. Não, a minha esposa vai pra se divertir comigo. Melhor você não ir então, ué. Como não eu ir? O que que tem? Só porque eu sou casado? Você vai levar tua mulher, ué. O que que tem? Eu vou levar a minha advogada. A minha mulher foi na festa com o Danilo. Se divertiu. Se divertiu. Recebi uma notícia aqui. Eu sou feliz com ela. Diz que a advogada em meia hora está aqui. Olha aí, tá vendo? Qual delas? É uma... Acho que é a doutora. Não sei, é uma doutora. A que tava no salão? Pera. Pera.